Se você curte o mercado das criptomoedas, você já sabe o que aconteceu aí com o preço do Bitcoin, que puxou todo mundo pra baixo, né? Bem, e agora vamos tentar entender o que vai ser desse mercado de agora em diante. É hora de comprar, é hora de vender, é hora de não fazer nada. Bem, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente com uma API configurada na Binance. E se isso te pareceu difícil de entender, assiste aí através do segundo link e você vai ver o tutorial passo a passo e tal, e decide se é uma boa pra você ou não. Bom, então vamos lá, né? Agora, depois desse crash que rolou, os analistas estão de volta aos gráficos em busca de tentar entender o movimento do Bitcoin e, com ele, a tendência geral do mercado de criptoativos. Bem, o Tasso Lago, que é fundador da Financial Movie, falou que a curto prazo ele não consegue enxergar aí uma alta, uma recuperação tão expressiva assim. E até falou, abre aspas, fundamentos seguem positivos e continua acreditando em uma alta para os 100k de dólares em novo ciclo. Já o Lucas, choque CEO e fundador da BitFi, ele disse o seguinte, abre aspas, Para seus investidores, esta é a hora certa de comprar a cripto e esperar que a volatilidade jogue a favor da moeda para que possam vender o criptoativo em alta. Um trader que já acertou pra caramba, que é o David DeWave, ele falou que a coisa não vai seguir muito boa não, e o mercado vai pra ladeira abaixo. Bem, agora eu particularmente digo a vocês, a gente não tem que ficar olhando o preço do Bitcoin pra agora. Quem ganha dinheiro com o Bitcoin é o holder. O trader também ganha? Sim, só que só 3 a 5% dos traders realmente conseguem ganhar dinheiro, realmente conseguem se sustentar com o trade. Mas agora quando a gente pega o holder, o cara que pensa a médio e longo prazo, na maior parte das vezes, tem até uma estatística que afirma que cerca de 95% das vezes, eles estão ganhando dinheiro, eles estão fechando aí no positivo. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar com aquilo que realmente tem uma probabilidade maior de lucro. E quando a gente observa o Bitcoin e as criptomoedas, existe uma superioridade óbvia em relação a moeda fiduciária, dólar, real, euro. As moedas são infinitamente fabricadas, enquanto as criptomoedas, mesmo que tenham essa espécie de fabricação infinita, ainda assim é tudo registrado em blockchain e tudo pode ser auditado por qualquer idiota. Então, o que é melhor? O Bitcoin, que tem uma quantidade infinita de unidades, que pode ser auditado, ou a moeda governamental que você tem que acreditar na classe política, quando eles dizem, olha, tem essa quantidade X rolando por aí. E daí, do nada, em uma bela manhã de domingo, eles vão lá e fabricam mais um monte de dinheiro e falam, opa, a gente precisou fabricar e fabricou, e é isso mesmo, vocês tem que aceitar. Bem, eu não sei vocês, mas essa decisão é meio óbvia pra mim. Sinceramente, eu tô muito feliz com essa baixa, porque eu vejo agora uma oportunidade de comprar mais criptomoedas.